É estranho querer, não, não, não poder lhe dizer Que o calça em meu peito é você sendo perfeito É estranho querer, se eu posso te esquecer Não há outros como você, posso me satisfazer Sabes bem, sou fugitiva Sabes bem, eu subverto a lei E quando as luzes se apagarem Para me ver, isso há de prazer Separe agora Suas melhores vinganças Facas são para encontros próximos Achas que os deuses estão loucos É estranho querer, não, não, não poder lhe dizer Que o calça em meu peito é você sendo perfeito É estranho querer, se eu posso te esquecer Não há outros como você, posso me satisfazer Sabes bem, sou fugitiva Sabes bem, eu subverto a lei E quando as luzes se apagarem Para me ver, isso há de prazer Oh, separa agora Suas melhores vinganças Facas são para encontros próximos Achas que os deuses estão loucos É estranho querer, não, não, não poder lhe dizer Que o calça em meu peito é você sendo perfeito É estranho querer, se eu posso te esquecer A outros como você, posso me satisfazer Sabes bem, sou fugitiva Sabes bem, eu subverto a lei E quando as luzes se apagarem E quando as luzes se apagarem Tchau, tchau, tchau